Cuida rapaziada, uma dica boa aí ó Vocês conhecem essa planta aqui ó Conhecida cientificamente como aloe vera E popularmente como babosa A galera fala que Placa não tem cura Vou falar uma coisa pra vocês Pode até não ter cura, mas tem como controlar viu Com essa plantinha aqui ó Eu tô utilizando ela, esse galo aqui todo mundo conhece ao sem gosto ele tem placa Mas tá aí o galo ó, sadio todo Galera, o modo de preparo Tem que se atentar a isso aqui ó, tá vendo essa parte amarelada aqui na água Isso aqui é devido a uma substância que Dá irritação e coceira A gente tem que cortar a babosa E deixar no mínimo 40 minutos na água assim Que é pra sair essa parte E o que nós vamos usar é só a polpa Tá aqui a polpa, já cortei Totalmente livre de casca Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai dar o animal Só pegar um pedacinho desse Um cubinho desse ó No bico Pronto Toda semana você faz isso aqui É mais que o suficiente Uma vez por semana De preferência aos sábados Uma parte bem importante que não pode ser esquecida A água dos animais Pode fazer isso aqui ó Uma vez por semana também Vai melhorar bastante a imunidade dos animais Evitando dentre elas a coriza né Uma doença bem conhecida No meio do galo A desgraçada da coriza Só colocar isso aí já vai evitar Tchau Tchau